e olha o sapeca iaia que esse cara tomou aí no jogo gritou que nem cachorro olha a situação olha aí aí chegou a sangrar olha isso isso é mais do que uma roupa mano foi bravo foi bravo foi bravo galera do canal é só que mais um dia de vídeo para vocês e hoje galera depois de tanto tempo a primeiro para quem não me conhece está chegando aqui no canal eu sou rocha e eu sou filipinho rocha que vamos fazer com a galera hoje mas calma lá vamos antes de tudo vamos chamar um cara que a galera deve estar acostumada aqui filme solta a vinheta confere o vídeo até o final fica ligado não esqueça de subscrever o canal deixar aquele like partilhar comentar fazer tudo aí galera para dar essa força para o canal crescer estamos batendo quase 10 mil seguidores é uma honra para a gente e você faz parte dessa família software bora para o game bora partiu para o game fala galera bora lá diretamente para o jogo muito tempo sem jogar cara muito obrigado já agora a equipe fera pelo convite o campo é o buchico fique atento aí como é que foi esse jogo cara nós sofremos bastante os caras estavam vindo com sangue nos jogos mas foi uma manhã muito bacana então fica atento até o final do vídeo então Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá embaixo. Vamos lá. 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 Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vem lá o Windows. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 4, 4, 5, 5, 1, 2, 4, 5, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1. . 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 Cara, olha que coisa assombrosa. Olha esse voodoo aqui no meio do mato que eu achei. Meu Deus, que isso. A galera tá de maldade, hein? Caralho, rolou um pissarinho nessa porra. Opa. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do jogo. Viu a pipocada que o Peripinho levou. Caraca, velho. O jogo puxado demais, velho. Mas é só porque é isso aí. Foi muito bacana. Confronto direto. Os caras atacaram demais. Muito bacana. Valeu, galera da Equipe Fera, né? É, pelo convite aí. Pô, muito bom. O campo muito sorriso. Jogo difícil. E não esqueça de adicionar a Equipe Fera aí também nas redes sociais. Eu e o Rocha, se você ainda não segue a gente no Instagram. O YouTube aqui. Subscreva, deixe comentário, like. Bababá, bababá. Marcelo Rocha também. Chega aí, Dente. Chega aí, Dente. Dente aí que fez esse convite aí pra gente aqui. Dente é o cara, Dente é o cara. É o líder dos caras aí. Fala, galera. Então, seguiu. O Dentão também tem. Você tem, né? Dentão, é Dentão alguma coisa, né? Dente 5, Dente 5, Dente 5. Você que é dentista, siga o cara também. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Então, galera, até o próximo vídeo. Não cai não, Dente. Valeu. E a cara da própria família. E aí. Obrigado.